Fala pessoal da Brasil Pistas aqui, acabamos aqui, estamos carregando aqui o projeto do Lucas de Assis Um projeto de 3 toneladas a mês em recirculação RAS Todos esses filtros aqui, são 6 filtros com nossas mídias biológicas aqui Projeto bem, bem extenso Olha pessoal, os filtros tudo da nossa linha Netune Já uma membrana aqui, 08, com nossas bolsões Nossos compressores Gold também, a gente vai conseguir mostrar os compressores porque já está tudo dentro dos filtros E os filtros já estão lacrados aqui Vai estar tudo lacrado E nossas mangueiras porosas também, de 1 polegada E aqui todas as mídias que irão para esse projeto Somando todas, tem 250 kg de mídias Que serão distribuídas em todos esses filtros Junto com as mantas E aí pessoal, terminando de carregar os bolsões Faltou só mais dois Que isso aqui são os bolsões dos tanques de 121 Que são os maiores né E passando para informar também pessoal Que esse cliente aqui, o Lucas de Assis Ele terá a nossa consultoria à distância Que a gente, todo cliente que fecha um projeto com a gente A gente cria um grupo no WhatsApp E para poder prestar consultoria à distância E todas as dúvidas e perguntas que o cliente tiver A gente vai estar informando ele por lá E assim, sempre mantendo o cliente bem informado Aí pessoal, tudo carregado aqui no caminhão Enchemos o caminhão só com o projeto do Lucas Estamos terminando aqui já